Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste Domingão. Esse vídeo será um pouco diferente. Eu quero falar com os jogadores e comissão técnica e também com a nossa torcida. A partida de amanhã contra o Havaí é importantíssima para o nosso Botafogo de duas maneiras. Primeiro, precisamos vencer de qualquer jeito, porque se acontecer um revés, o Botafogo pode entrar na zona da degola e em nenhum momento nós queremos isso, que o Botafogo volte à zona de rebaixamento. Amanhã, talvez, nós tenhamos o menor público do Botafogo no campeonato brasileiro. Isso muito por culpa dos jogadores e da comissão técnica. É importantíssimo que eles consigam novamente retomar uma confiança que foi abalada por causa deles. O torcedor não tem nenhuma responsabilidade pelos resultados negativos que aconteceram, pelas derrotas que aconteceram dentro de casa, pelas derrotas que aconteceram fora de casa, pela maneira que o time jogou contra a equipe do Palmeiras na última quinta-feira lá no estádio do Allianz Parque e também o final de jogo medonho contra o Goiás no estádio Newton Santos. O torcedor fez a sua parte enquanto pôde. O torcedor apoiou, o torcedor incentivou, o torcedor foi jogos domingo, segunda, não importa. O torcedor esteve lá acompanhando e torcendo pelos jogadores. Nada mais justo do que agora, esses torcedores amanhã, na hora que eles entrarem no Newton Santos e não enxergarem um público tão grande quanto nos últimos jogos, é eles olharem para si e falarem, nós somos os culpados. Não tem torcida aqui hoje, da maneira que estava tendo, por nossa culpa. Porque nós, torcedores, fizemos o que nós pudemos. Incentivamos, aumentamos, praticamente dobramos o plano de sócio-torcedor. Estamos ali incentivando, viajando por toda a parte do país. O torcedor batafoguense lotou o seu espaço, não só no Newton Santos, mas foi no Allianz Parque, foi também em vários outros estádios aqui do território nacional em que nós jogamos. Está na hora agora dos jogadores terem a noção e também a comissão técnica de que, se houve uma ruptura, esta aconteceu por causa de desempenho. E nada melhor do que uma vitória amanhã contra o Havaí, uma vitória contra o São Paulo, uma vitória contra o Internacional. O Botafogo consiga novamente trazer aquele torcedor, que hoje está, com razão, machucado. Nós estamos machucados há muitos anos. E nesse processo em que nós estamos abraçando o clube, sabendo que é um processo que está recomeçando de um novo projeto, de algo que está mudando, mas só que tem que nós não queremos ver o nosso Botafogo de novo dentro de uma zona de rebaixamento. Nós não queremos ver o nosso Botafogo de novo na parte de baixo da tabela. E só os jogadores, eles podem mudar essa situação dentro de campo. Só a comissão técnica que pode mudar essa situação dentro de campo. A diretoria faça a sua parte, o John Texel faça a sua parte, que os jogadores façam a sua parte, que a comissão técnica também faça a sua parte, que nós, com certeza, novamente iremos fazer. Mas amanhã não tem como ninguém contestar os torcedores botafoguenses. Não tem como ninguém falar, ah, a torcida do Botafogo esperou o pior momento para não vir. Não, não, não. Depois do jogo contra a equipe do Corinthians, em que nós perdemos a estreia do Campeonato Brasileiro, a torcida lotou lá o estádio Castelão. Depois de resultados negativos, depois do jogo contra o Juventude, a torcida compareceu em massa também no estádio Newton Santos. A torcida não abandonou em nenhum momento, como nunca na história abandonou o Botafogo. Nunca a torcida do Botafogo abandonou o seu clube. Nunca. Mas nesse momento, o apoio é irrestrito ao projeto. O apoio é irrestrito a tudo o que está acontecendo nessa mudança do Botafogo. Mas o resultado dentro de campo precisa acontecer sim. Para que? Os torcedores sintam-se representados das quatro linhas. Porque é muito fácil você jogar a responsabilidade do torcedor sempre. Torcedor tem que vir, torcedor tem que vir, tem que vir. Tem que ir sim. Não somente na boa, não somente nos grandes momentos, mas o estádio Newton Santos ainda do Botafogo não fez por merecer o carinho que ele tem recebido, que os jogadores têm recebido. Perdemos para o Corinthians, empatamos contra o Juventude, ganhamos o Fortaleza e perdemos para o Goiás. Foram quatro jogos em que os jogadores e a comissão técnica não fizeram por merecer todo o carinho que nós estamos tendo. É o projeto que está tendo começo. A gente tem que apoiar sim o projeto. O torcedor está sendo bastante compreensivo com o que está acontecendo. Mas o que tem é que o torcedor não tem que aceitar derrotas. O torcedor não tem que aplaudir quando acontecem derrotas como aconteceu. Como as duas que aconteceram na última semana contra Goiás e Palmeiras. Duas derrotas que machucaram bastante. Não a derrota em si para o Palmeiras, que é um adversário superior ao Botafogo. Talvez seja o favoritaço para ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas a falta de entrega que machucou o torcedor. A falta de entendimento do técnico. A falta de vontade de alguns jogadores. Isso machucou o torcedor. Isso deixou o torcedor muito irritado. Eu tenho certeza que você que está acompanhando aqui o nosso Noite Alvinegra tem o mesmo pensamento. A maioria deve ter o mesmo pensamento do que? Se o Botafogo vence amanhã ao Havaí, com certeza, quinta-feira estarei lá apoiando contra o São Paulo. Eu tenho certeza disso. Ah, mas o torcedor está indo só porque está vencendo. Não. Os jogadores precisam mostrar para nós. Eles precisam retomar a confiança. Nós demos o coração. Entregamos o coração. É como hoje. É o Dia dos Amorados. Nós demos o nosso amor para eles. Nós demos o nosso coração para eles. Mas eles não entregaram. A reciprocidade. O torcedor quer a reciprocidade vinda deles. O torcedor quer esse carinho vindo deles. E por enquanto não aconteceu. É um time que está em processo de formação, sim. É um time que está começando um trabalho, sim. Mas o que tem é que eles precisam entregar dentro das quatro linhas, dentro da nossa casa, resultados. E amanhã contra o Havaí, o torcedor está ressabiado. E com razão. O torcedor ficou triste na última segunda-feira. Oito horas da noite foi ao Newton Santos, acompanhou e não viu aquilo que todos esperavam. Que era uma grande vitória em cima de um time que é inferior ao nosso, que é o Goiás. O torcedor está com um sentimento de poxa, quero ver mais para apoiar de novo. E está errado? Não. Agora chegou a hora dos jogadores dentro das quatro linhas eles mostrarem, eles entenderem isso. Chegou a hora da comissão técnica entender isso. O nosso apoio foi irrestrito desde lá de trás. Desde quando começou o projeto. Questionar o torcedor? Não. O torcedor é figura que não pode ser questionado. O torcedor do Botafogo não pode ser questionado por suas atitudes. Em nenhum momento. São 30 anos carregando esse time nas costas. A gente sabe que é um projeto que está iniciando. A gente sabe que coisas ruins vão acontecer. Mas a confiança, ela precisa ser retomada. E precisa ser retomada com vitórias. Com bons jogos. E também com boas atuações. Isso vai demorar a acontecer? Não sei. Mas espero que amanhã esse gatilho já entre na cabeça dos jogadores. E que o Botafogo retome novamente o caminho para as vitórias do estádio Newton Santos. É isso. Eu precisava conversar sobre isso com vocês. Esse vídeo seria até ontem aqui no Noite Alvinegra. Mas eu preferi trazê-lo para domingo aqui para a gente conversar nesse último conteúdo do dia. Na madrugada estarei de volta com o nosso giro de notícias com o pré-jogo de Botafogo e Havaí. Se vocês não viram o nosso Almoço com o Tef, vejam. Se vocês também não viram o giro de notícias, também vejam. Três conteúdos para quem ama essa estrela solitária de General Severiano. Um beijo. Tchau, tchau. Fui. Fogo neles. Para cima deles, fogão. Sempre fogão. Botafogo é minha vida. E eu tenho certeza que é a vida de vocês. Aproveitem aí o restante domingo com quem você ama. Agora eu vou tomar um banho e vou sair para jantar fora com a minha esposa Juliana. Que amanhã, por causa do Botafogo, ela vai ficar em casa e eu vou para o Nilton Santos. E tenho certeza que vocês também, alguns vão deixar as esposas, outros vão deixar os maridos, mas com certeza irão acompanhar o jogo do Botafogo. Um beijo. Tchau, tchau. Fui. Fogo neles. Para cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu. Tamo junto sempre. Tchau. Obrigado.